Fala Fala Galera Beleza, Canal Intruso, Seletiva 1.0, estou juntamente aqui com o Gu, e aí Gu, suave? Suave não, mas suave. É rapaziada, agora estamos chegando no seletivo insano, né não? Vamos ver o que vai rolar. Rapaziada, eu esqueci que eu tinha expulsado a line do Mendes, nem botei uma line no lugar da do Mendes. Ou seja, vacilo, menos o squad do slot 3, que era o slot do Mendes. Ó, slot 8, slot 8 trocando. Mas já? Slot do Alves, já pegou o alvo? Slot 8 com slot 9, slot 8 e slot 9. Rapaziada, sou eu que estou bugado esse cheio? Ah tá, não sou eu não. É o time do Alves que é tudo sem net, então? Não, melhorou. Tá meio lagado o time do Alves. É você mesmo. Hã? É você. Eu? É você. O slot do Stima, eu tô tentando, tá de boa, deixa eu ver. Tá de boa. Só ele, quando eu telo ele, que tá lag. Ó, slot 12. Slot 12, line up. Rapaz, as trocações já começaram de bandeja, assim. O Vitinho já está morrendo. Mudaram sua cal pra observatório, pelo visto, e não deu boa não. Não, não é? Não. Ai, amor. Rapaz, o time do Gomes já matou o Vitinho, que é um destaque aí da line do Dark, mas pelo visto, né, foi o primeiro a cair hoje, não vamos ver aí a trocação do Vitinho, capinhas de leve, que ele gosta de aplicar, né. Ah, já vi que que é o problema, Netflix tava aberto, rapaz. O Dark já tá dando fuga, ó, ó, meu ping tá dando uma subida, viu, Slot 12 tá trocando ainda, né, a trocação é, o observatório tá insano, Vitinho, ó, Slot 7, Slot 7, tô tomando bala, tá dando uma arma que tá tomando, Slot 7, 2, 1, é, Slot 7, 6, 7, 6. 6, line 0, 27, é a line do Guto, contra a line do Edinho. É o Derey. Diga aí, Igor, sua line podia tá jogando em Slot 3, né, mas eu nem vi que eu tinha expulsado os caras. Vacilou. Ah, faz isso. Nossa, tinha visto sim, era só o que eu ouviu, que eu ia entrar no jogo e ser chamado. Coitado. Era fácil, não tinha nem complicação. Rapaz, Edinho me matou, e eu tava olhando pro telefone, não sei, isso aí foi o Onesco? O Will, foi o Will que morreu, o Will, o Will. Line 0, 27, trocação contra a line do Edinho. Ah, tô com fome, irmão, então você vai ver, eu me ensino, você tá dando um vento, viu. Deixa eu ver aqui. Line do Dard, tá com 3 players. Edinho, Alves, Juan. Slay, Slay mandou mensagem aqui, dando a proposta aqui, mas deu um preço muito baixo, entendeu. Você tá barato, né, do país nenhum. Mas eu não aceitei ainda, sabe como é, né, jogador cara. Ih, tô te matando, eu nem vi. Oh, time do Dark. Oh, time 12. Perdendo. Nossa, olha o PH no fim da pecada. Já era, hein. Feio dele, tá bom. Quem que foi o primeiro time a morrer? E o Dark, e o time do Dark aqui foi, ó, aniquilado com sucesso. Teve nem chance de trocar, tá ligado? Eu queria que... É, time do Dark foi o primeiro a ir embora. Sobram aí 39 vivos. E o Hugo na próxima sala não vai tá narrando comigo, vai tá jogando. Vamos ver como é que... Olha, oportunidade, louco, time 3 player, feliz. Ai, o time do Sábio já vai tá aí presente na próxima sala, no lugar do squad que foi expulso, que eu esqueci. Tu sabia que tava faltando o número de um squad? Ó, e já que não vai entrar, tu tá com... Ah, depois eu vou chamar o Sábio. Já falei com o Sábio. Ah, então tá de boa. Tadeu tá aqui sobrevivendo. O time dele na vantagem total, ó, lá em 0,27, sofrendo aí punições de dois jogadores que se foram, então todos separados, né? Line up, que conseguiu... Ó, a line do general já tá matando a line... Do... Pim... General. Tem... Nossa, Didi matou. Ah, eu já tava no ruxadão, rapaz. Ó, o matador, aquele ruxadão também. Agora vai ter trocação em algum momento. Matador tá peitando igual eu. Muito peito, matador, hein? Vai, cara, por favor. Conseguiu salvar o Maresia. Posta do matador. E o matador bagaçou com sucesso, hein? Puridos! Eita, e o Maresia já está no chão. E o time tá vindo com tudo. Ruxadão, vai embora daí, matador. Tem kit? Tem, o matador já tá rilando. Rapaz, eu tô sentindo esse pingo um pouco tenso. Eu tô vendo aqui o LZ... Como é que é o nome dele? LZN aqui voando, rapaz. Vai sair de bolsão aqui. LZ, qual slot? Não, eu espero que ele morre. Olha, slot 8 aqui bagaçou, véi. Ixi, então, slot 8 tá com granada no meu caso aqui. Ariel matando o Neto da line 027. Line 027 já era. A line do Juan também já era, né? Três lines a menos já se foram. O Zer tá na perseguição implacável. O time do Zer já está empagaçando com o time do Latrell, hein? Rick e THZ estão em rota de fuga urgente. Rapaz. A trocação ainda está insana, viu? Ninguém tá dando tempo pra ninguém. É, pessoal. Hoje tem 27 vivos. Safezinha primária se fechando ainda. Galera tá se matando com um estresse. Matador tá sobrevivendo aqui, coitado. Os inimigos tão espreitando. Matador foi esperto. Tá bem camuflado. O NFC já matou o Rick. É, pelo visto o Matador vai conseguir... Oh, o Slot 12 tá chegando no Slot 10 lá, ó. Ixi, vamos pegar na aberta. Line up. Slot 12. É, rapaziada. A primeira sala da seletiva hoje foi com muita atenção. Nossa senhora, o Slot 10 deu sorte até agora, ó. Foi uma troca de... Troca de caldo, viu, agora. Slot 12 pegou a calda 10. Vamos que vamos, rapaziada. Time do Grego, agora puxando a casa do God. Pergunta aqui no que é que ela é. Tem alguém aí? Gustavo? Rapaz. Do Grego? Ai, tem nada aqui. O time do Slayer já está na caçada. Três kills do time do Slayer. Hoje eles estão um pouco mais... Se eu não me engano, esse time do... Eu acho que foi o time do Grego, não sei. Ah, não, foi do Alves que eu tava aqui me engano. Oh, Alves caiu o time 8. Morreu pra Danger, eu acho. Caiu pra Danger. Ave Maria, mas já foi restaurada. Então, famoso cai pra Danger. Olha, o Matador tá com alguém na casa dele lá. Tem alguém na casa do Matador. Deixa eu ver quem é que tá na casa do Matador. O Matador tá tentando camuflar o inimigo, né? Ah, é o time 12. É o time 12, pô, que tá lá. Foi sorte do Matador também, o time 12 não ter subido na varandinha. Mas eu acho que eles nem subiram ainda. Subiu. Já vistoriaram na casa e não viram em lá, não. Tchz também marotado nessa quarentinha. NFZ não para de matar, hein. Tá com dois kills aí. Tá seguindo o ritmo. Team Desler já está na caçada. Dayton 1 já vai louco procurando o respite. Já avistaram, hein. Confiança dele está a mil. O Shadow sendo realizado. O Team Desler está indo com tudo. O Pitbull estão... O time 8 está trocando. O time 8, o time 12. Oito com dois. Oito com dois. Matador matou ainda o LZ, rapaz. Ah, não tô acreditando que o Matador ainda fez kill, não. Tava de costa pra aí, posto, cara. Mas é muita malandragem do Matador, né? Mas pode falar. Tá aproveitando, hein. Matador é malandrinho mesmo. É, mas agora ele vai tomar um rush. É, vai tomar um rushadão. Eita, acaba o Team Desler já está matando o time do Matola. Eita! Morreu tudo de uma vez, não nem pra ver. Rapaz, né? Tá trilando o time do Slay? Não. Agora eu tava vendo o Matador na rota de fuga. Acabou pro Matador que deu uma dormida. Deixou o cara ir pro ladinho dele, né? O Pivete aí puniu. O time do Grego agora segue garantindo ali a casa do God. De boa na lagoa. Quem tá de boa na lagoa é o THZ. É, o Team Desler, né? Que já tá pegando muito kill novamente. E, pra piorar a situação, tá pegando posição, né? 17 vivos, não aceito tão grande. Ó, o time do Edinho pode ser que trombe eles, viu? O time do Edinho vai ter trocação com o time do Slayer. A pergunta com a galera é, vai aguentar ou não? Vamos ver aí o que é que eles vão fazer. Rapaz, situação está dificultosa. O NPC vai ver eles, hein? O NPC. Vamos ver se o NPC vai avistar o inimigo. O Slayer também, vai todo mundo ver eles. O drone ainda avisou que tem gente nas costas deles. A pergunta com a galera é, vai nas costas ou na frente? O NPC já avistou o inimigo, passou a cal, ouvi barulho de sniper. É, o THZ. É CAR, credo. Sangue de Jesus! A NSG tá prendendo comigo. Tó feito! A N-07 tá pegando a L-Edinho com tudo. Enquanto esse Slayer tá fazendo uma rotaçãozinha por cima. Quer pegar os que tá em cima também. Rapaz, a trocação vai tá insana agora, viu? Nossa senhora, muita bala vindo. Eu não vou mudar ele. Grego tá matando o Noturno. Tá dando... Olha lá o... Caiu o NPC, rapaziada. Jogou gelo rápido e certo, tá salvando. Noturno já era. Grego papando. Vamos ver o que o Grego vai fazer. Tá na posição. Vai pegar os fiozinhos, hein? Tô confiante. Ele tá também. Rapaz. O que o Grego tá fazendo? Nossa senhora. Será que vai fazer um fiozinho? O time do Zer tá em rota de fuga. Teve que recuar pra pegar os que estavam na costa. Puxadão sendo aplicado. O time do Zer tá indo sem dó nem piedade. NPC tomou uma lambada no peito e já foi finalizado. O time do Alves que tá com muito tiro também. Virou as costas, foi punido, hein? Ixi, deu uma dormida boa o Alves. Alves aí foi dizimado. Vacilaram demais. Viraram as costas. O time do Zer aproveitou essa movimentação deles. E puniu. O time do Zer tá com muito kill. Não, não tá tanto assim não. Pensei que era muito... Não, não, não. O time do Edinho aqui posicionado. O time do Grego segue vivo. Pegou na posição boa. Tô gostando das calças do time do Grego. Pegou o posicionamento legal. Agora fez um killzinho aí pra padear a monstra. Pode garantir o segundo lugar. E depois é só fazer kill nas outras. Vamos ver o que que rola, né? Na outra o Gustavo vai tá morrendo aí pra vocês, hein? Tá ligado. Tô ansia. Aquela coisa. Tava engranada neles. Rapaz, o inimigo tá vindo na bomba. O Joker aqui na movimentação tá buscando o Grego. Já tá trocando. Tá com o SVD. Só dá feita que cai, Grego. Confia. Para de querer dar capa. Rapaz, os inimigos têm granada infinita. Quem morreu pra granada é Booty. O Slayer quase morreu pra dele. Eita, é o time do Slayer, sim? Aham. Ah, é o time do Slayer. Agora tem um bandido. E é uma pinada monstro, bandido. O time do Slayer vai acabando com o time do Grego também, rapaziada. Eu fiz o meu capeta com o time do Slayer. Só pode. Agora sim, tem muito que eu, viu? Rapaz, todo lugar tá conspirando pro Booyah do time do Slayer. Rapaz? Será que vem Booyah? E o THZ que tá só o quarto do começo da partida não tá vivo ainda. É, o time do Grego conseguiu garantir um quarto lugar. Já. Eu vou passar. Ó, o time do Edinho pode matar o time do Slayer de Bocão, viu? Já avisou que eles estão aí, meio burro. Lá vai agora o Edinho aplicando aquele peito. Deu uma pinada, errou o Rude. Mano, o que foi isso, hein? Credo, eu tô gostando do Edinho. É muito peito. Eu gosto de quem dá peito mesmo. Ele desceu. Agora o inimigo tá vindo ao time do Slayer pra escalar o Booyah. O Slayer tá com o capeta no corpo. Ó, o THZ ficou em segundo. O THZ ainda segurou o segundo lugar. Não tô acreditando não, rapaz. É, agora tem tudo aí pra dar aquele Booyah. O time do Edinho é qualquer tanto de kill. O sangue de Jesus tem poder. THZ ainda tá segurando ainda. Só ele vive. Só ele vive na parte de tá segurando, né? Que isso. TH, já pode ir pra cima, mano. Dá uns tiros aí. Morreu. TH, já pode ir pra cima. TH, já pode ir pra cima. TH, já pode ir pra cima. Fala, fala, rapaziada. Eu não uso por matar o time do Slayer, hein? Será que hoje tem? Não sei, não sei, né? Vamos ver. O time do Sávio na tela agora. O time do Sávio na tela agora está aqui junto com o Cross. Eu já falei pro Gugu parar de cair nessa carro ruim, rapaz. Mas pelo menos não deve ter caído ninguém, eu acho. O time do lateral, vamos ver onde o time do lateral tá em Golf Course. Rapaz, cai um pouco separado. Perigoso. O time do Dark está em Sky. O time do Vulto. Hummelet Rose. O time do Edinho em Curry. Vai ter treta daqui a pouco, hein? O time do Alves na tela em Central. Alguém caiu em Central com ele. O time do Pan aqui. Está em Brasília. Parque de baixo. O time do Grego. O time do Grego caiu tudo esparramado. Parecendo formigueiro. Cada um vai pro lugar. Lá, amor de Deus. É onde eu estou sentindo o cheiro de açúcar. Vai atrás. Rapaz, vamos ver aqui o time do Marcola. O time do Marcola está perto. Não, está um tanto sim perto. Não, mas está meio separado, né? O time do Shot. Pelo visto alguém não conseguiu conectar na sala, hein? Famoso bugzinho. Olha lá, o Manezia já caiu. O Slayer está matando o Matador. Pelo visto é três Lines na trocação. O time do... Ó, o Thug já caiu, hein? Será que vão finalizar o Thug? Deixa eu ver. Não, está salvando o Thug. E o Slayer já garantiu um kill. Line do Matador está tomando sanduíche. General matou o NPC. General punindo o NPC no abertão. Toma tapa. O time do General aí que é famoso para matar o time do Slayer nessa seletiva. Sempre tem time do General matando alguém no time do Slayer. Estou gostando, hein? Tivemos o General full mobile contra o time full emulador. Eita. LINE LBFF contra LINE NFA. Opa, será? O NFZ já está no chão. Toma ativo. Nossa senhora, o Izver... O Izver está salvando o time, né? Quase que foram tudo de começo. Nossa senhora. Ih, caiu o NFZ. Não, o NFZ já estava no chão. E o time do Slayer está indo embora. Só está o Slayer. O time do General veio com tudo. Mas morreu, né? E o Slayer matou o Slim. Mano, o Slayer está sozinho agora. Já deu fé para a rapaziada que gosta de ver essas seletivas, né? Vai matar um trem disputado. Vamos ver se o Slayer sozinho vai conseguir segurar esse squad. Quem acha, né? O time do Matador dessa vez foi o primeiro a cair. Nosso Deus. O Slayer também vai embora. Vai ficar em 11. Estou sentindo que o Izver vai capotar. Vou dar um like para dar expectativa para o menino. Está vindo o squad. O Izver está com fé que ele consegue. Vai tomar ruxadão. Ah, vamos até lá, né? Estou aqui telando o Slayer. Vou até lá, né? O squad já está chegando. Izver vai ter que segurar o bonde. Será que ele consegue, rapaziada? Ó, já ativou o Alok agora. Está na rota de... Embananou no meio dos caras. Tudo é louco. Pro Scredo, velho. Vai morrendo. O Slayer tem muito caro com ele. O Slayer está pulando. O Slayer pulou. É só milar para cima e matar os caras que estão caindo. Matou um. Nada. Madara puniu. O time do Slayer agora caiu no começo. E meus amigos, não fez nem o direito. Só o Slayer fez dois. Eita. Estão com uma pontuação boa na seletiva. Mas se o time que ganhar dessa vez fizer kills aí interessantes, né? Já cai esse top 1 do time do Slayer. Vamos ver como é que vai ser. O time do Slayer nesse momento se encontra com 21 kills e um buia. Caiu em 11. Foi um ponto. É. Dá para virar o jogo. Joker já está caindo. Cadê? E é o time do Grego na trocação. Agora o Joker não suportou. Já foi o primeiro a cair. O time do Grego está em mau estado. Matou ninguém. Está fazendo o loot no corpo do Joker. Ah, pelo menos o Joker serviu para ser o drop do time deles, né? Vamos ver o que o Grego vai fazer. Olha o inimigo subir. Oh! Olha o Grego dando aquele capinha de leve. Ah, vai. Será que derrubou? O bandido já capotou. Tomou um lapadão. Foi capa com o peito tudo misturado. Cada um capicando aquele dano no gelo. Está em um lugar muito ruim de salvar. Nossa, descida de morro é muito ruim para salvar, viu? Olha a cabecinha de leve. É. Vai querer subir o inimigo vindo por cima, tropa. Caiu todo o time do Grego. Vacilou. Não sei, para que essa trocação nesse lugar também, né? Bombinha chegando. Bandido sendo a salvação do time. Quem diria, hein? Olha o bandido. Aí você quebra com o ruchadão. Já era. O bandido nem jogou gelo. Se bem que talvez não tinha, né? Mas no boi ali. Podia ter jogado gelo se tivesse. Vamos na fé que ele não tinha gelo. Meio lerdo, mas tá bom. Tá bom. Faz parte. Temos aí 35 jogadores vivos. Aceita. Agora começa a se fechar. Já está diminuindo. E morreu já. Duas Lines. Três Lines. É, rapaz. Lines que tinham pegado posições no topo. Caiu agora em último. Tudo ainda pode acontecer. A seletiva está na disputa. Tímido o Edinho. Observando essa calmaria que está por aqui, né? Vendo o mar. Tímido o Guto. Tímido o Guto. Ele gosta de ficar na quietude, né? Mas para ganhar um campeonato tem que ter dois pontos. Momento de rush. Momento de defesa. Não sei como é que eles foram na primeira sala. Mas será que não é o momento deles rusharem? Não sei, né, rapaziada? Vamos que vamos. O time do Dark. Deixa eu ver como é que tá. Tá rotacionando. Vindo por cima pela redondeza de campsite. Vamos ver o que eles vão aprontar, né? Faz tempo que o mais tá sumido. E aí, mais? Como é que você tá? Tanto tempo que eu não te vejo. Vamos ver aqui a Line 4K. A Line 4K está na redondeza de Brasília. De boa, de boa, né? A internet hoje não tá aquele trem, não. Sei lá. Tô sentindo a tensão. Rapaziada, Latrell observando toda a situação. Agora, nesse time do Summer, tá querendo vir pra treta, hein? Tem cara pra matar? Vamos ver o que o Gu vai tá fazendo. O Gu falou que tava amassando, né? Tava narrando e amassando, né? Vamos ver agora se essa amassando é. Mas essa mochila que ele tem, eu acho ela maneirinha, viu? Quero só ver. O Gu anda não é lógico. Tá maluco? Eita, que o Gu perdeu o killzinho, rapaz. Perdeu nada. Ainda foi ele que matou. Quem contou aqui pra mim, rapaz? Foi tão rápido. Já caiu o Luiz, hein? Vai tentar finalizar o Luiz, será? O Gu veio pra ter a salvação do Luiz. Ó o cara no meio do Gu, meu Deus. Já atiram antes. Ixi, vacilaram muito e deixou um cara fazer esse estrago todo. Mas conseguiram três kills. Já foi alguma coisa. Dois kills do Gu, um do Sávio. Tá tranquilo, né? Mas não precisava. Tinha tomado esse estrago inteiro. O time do Dapel, aquela movimentaçãozinha básica. Baixada de Brasília. O time aqui do Dark. Tá chegando em Brasília também. E não quer saber de ficar sem treta, hein? O time do Edinho tá naquela tranquilidade. Posicionado. Tem muito time vivo agora, né? Uma safe chegando ao fim. Tem o Grego, o Guto, o Matador e o Slayer. Os quatro times aí, né? E foram embora. Mas temos oito times na disputa ainda. O time do Sávio tá na situação delicada, né? Já volta pro lobby. Time do Didi puniu o tropa. Brinca pra ver, ó. Cinco kills pra eles. Rapaziada. Observando o Madara agora avistando o inimigo. Será que vai ter bala no coco dele? Nossa, que tanto de capa, hein, Madara? Tá doido? Vai pra baixo que você mata, hein? Ixi, tem cara embaixo, mano. Vai de bocão, não. Já tem ruchadão do time do Madara. Vai com tudo. Aguenta que o time dele tá com raiva. Sangue nos olhos. Riki já matou mais. Esse time do Dark tá indo embora. Tem cara embaixo dele. Oxe. Ah, tava no drop, malandrinho. O time do Madara destruiu o time do Edinho. Seis pequenos chegando, 22 vivos. Temos aqui uma situação difícil. O time do Dark tá tomando bala. O time tá com a roupinha que eu queria sempre ter. Não essa cabeça feia que eu tô usando aí. Mas a de prisioneiro eu queria ter, na moral. Olha a trocação sendo agregada. O time do Dark tá no ladrão. Dá um, tá, dá um. Opa! Meu Deus do céu. Perfeito. Time do Vichin que se prepara. E o inimigo tá tendo trocação insana. Time do Dark na tela, o PH também. Nossa, a roupa do Vichin é massa. Só a cabeça aqui não. O Vichin já tá com dois kills. Vai dando aquela movimentação insana. Não, perseguição, hein. Nossa, que roupa que essa cara ficou feia, viu. Na moral. Aí não dá, tropa. A pergunta que não quer calar é... Olha o inimigo em cima da casa. Driblo. Ixi, costa do Vichin também tinha um. Ah, não. O time do Vichin deixou ele ainda morrer, pô. E essa dor de perto, né, o Capiroto. Movimentação insana. Tá caindo o time do Vichin. Dark tá naquela movimentação. Vai errando o tiro. Nossa, essa movimentação tá muito a desejar, tropa. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu não sei. Mas tá perto de ir embora. Dark deu aquela dormida. Tá jogando gelo. Vai movimentando. Será que consegue ainda matar os dois? Vai conseguir. Vai conseguir. Acabou pra ele, tropa. Não é possível uma coisa assim, meu Deus do céu. Vichin? Não deu. Pensei que vocês iam dar o bui. Vocês estavam na empolgação, rapaz? Mas beleza, né. Vamos ver aqui agora o time do Madara. O time do Madara que tem... Com muito kill. Já tá aí com 10 kills. Não morreu bem. E pode, que amizade. Mas que gelo do Elton foi esse? Quem que é o... Ah, não. Que gelinho do Elton ali sendo aplicado, hein. O time do Marcola tá vivo ainda. Posicionado bem. Vai ter trocação com o time do Madara. O time do Madara é um time que se destaca bastante aqui nos eventos. Tipo, a trocação deles é boa, né. LZN tá matando. É o time da Line Up. Faz 11 kills, uma safe grande. Mas não aberto. Então esses 11 aqui pode fazer um estrago insano. Marcola já morreu, né. E o Shot tá pegando ele tudo por trás, hein. Vixe, virou token. O time do Madara tá jogando muito bem. Tem marinha. O time do Madara agora tá tomando uma decisão perigosa. Vai ruxando não. O DJ aí é perigo. Juan já tá matando o Reiva. Mano, tô gostando do time do Madara, viu. Vamos ver aqui. O time do DR7 ainda tá com vida nessa partida. Ganantiu 8 kills. Pegando posicionamento top. 9 vivos. A seletiva de hoje tá muito agressiva, né, rapaziada. O DJ já foi bagaçado. Interrogação chamando aqui o Corno pra vida de novo. Rapaziada, Madara é o último salva-vidas aqui, rapaz. Ou melhor, salva pontos, né. Todo mundo gosta de matar a guarita. Madara tá só nesse gelo que vai quebrar a qualquer instante. É bom ir embora mesmo, meu amigo. É. Trocação começa no rumo do coitado. Esse lugar aqui não vai te salvar dos inimigos, hein, Madara. Madara jogando aquele gelinho. Tem que matar o de SVD, viu. Eu acho que é o SVD. Nossa. Pra quebrar o seu gelo, aquela SVD... Não sei se é SVD, mas que tem lá, tá o Capiroto. Acabou o gelo do Madara, será? De Maria. Corno já caiu. Sobrou interrogação, hein. Capa. Nossa, que encaixe. Encaixou no LVN. Bonito. Matou o Interrogação também. E o Madara conseguiu... É, o time do Madara fez muitos kills, viu. Pode conseguir ainda garantir um bui. Em cima dessa pontinha pode fazer proeza, hein. Aquele jogador solo tá segurando. Deixa eu ver quem que é ele. É o Shot, né. Segurar no gás é melhor que dar o kill. Shot já era, então vamos acompanhar aqui o Madara. Que tá sozinho contra dois, né. Se ele derrubar um, ele pode garantir, hein. Nossa! Nossa! Que capa... Mano! Madara? Que isso, hein. Dá um like aqui pra você. Se bem que nem conta, mas não importa. É que vale a intenção. Ah, louco! Só encaixe de qualidade? Será? Mobile? Emulador? O que que o Madara é? Vamos acompanhar aqui na íntegra. Madara é mobile! Oh, louco! Gostei, hein. Jogando fino, Madara. Digi que é o emulador da line do Madara. Tá conseguindo segurar o máximo que ele consegue. Já é um tipo mesmo. Segundo e... Se garantir o primeiro lugar, Fica bom a situação do time deles, hein. É só ir bem na outra sala. Lá vai agora! Oh, louco! Gelo muito rápido! Dos dois lados. Tá tendo gelo. Lá vai a bomba! Poxa! Que bomba bem realizada! Dropa! Ave Maria! Que buia lindo! Madara jogou demais! Garotinho aqui é insano, dropa! Ave Maria! Teve um bui aí com 13 kills. É! O time do Disney não segue no top 1, será? Não sei, rapaziada. Tá insana a disputa, viu? O time do Mariasia ficou em último lugar, mas fez 3 kills, né? Batei aquela print e vamos pra última sala! Então, rapaziada, chegamos na última sala. É hora da decisão. Quem que vai ser o campeão se o time do Slayer morrer de começo agora? A jornada deles aqui pode chegar ao final e perder aquela momentaneamenteza insana, as momentos da seletiva insanas, vitoriosas. Rapaz, que porcaria que eu falei. Beleza, então vamos dar prosseguimento aqui. O time do Slayer tá indo pra Sentosa. Se morrer agora o time do Slayer, essa seletiva pra eles já era, hein? Pode ser a questão em segundo na pontuação. Vamos ver, né? O time do General agora já tá rotacionando rumo ao observatório. General, o time do Slayer não cai mais em observatório não, meu filho. É Sentosa. O time do Sávio agora tá caindo em Ship Rarys. Deixa eu ver, o time do Grego tá caindo. Calma aí. O time do Grego tá caindo em Clock Town. E vai ter treta tradicional em Clock Town, hein? O time do Marcola... Ixi, o time do Marcola virou. Pensei que ia cair junto. Caiu, foi outro squad junto com eles. Clock Town agora virou uma zona de guerra. Tem três squad. Facilo, né? Cair amontoado assim, em vez de pegar uma posição, pegar um trem bom. Cair todos os squad amontoados. Morre, troca. Totalmente desnecessário. E tá separado o time do Grego, né? Cada um... Ó, Noturno já tá matando o Guto, hein? O time do Grego tá se agrupando. Mas não tá vendo o inimigo pelo outro lado. Vixi. Vai tomar. Não, vai não. O inimigo já tá recuando agora. Tá meio separado também o inimigo. Foi pangar. O time do Shot agora não teve trocação. Tem trocação sim. O Observatório tá contra o time do General. O time do General que veio atrás do time do Slayer. Confundiu. O time 027 já tá todo no chão. O Neto vai ter que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, vai embora pro lobby. Ó o Neto caindo. Abandonou um pouco, né, Neto? O sangue de Jesus morreu com a pistola. O que que é isso, Neto? Ah, não. Pelo amor de Deus. O time do Slayer agora tá em Sentosa tranquilo. Nenhum inimigo por lá. General na tela. Observatório de trocação. O time do Matador quer porque quer matar a Line Up. Confundiu com a Line do Slayer, né? Deveriam ter ido em Sentosa, Matador. É lá que eles caem agora. Deixa eu ver como é que tá a situação do time do Grego. O time do Grego tá tudo tranquilo. Conseguiu se agrupar. Pensei que ia morrer um por um. Mas pelo visto tiveram junção, coordenação. Melhorou, hein? Gostei. Vamos ver aqui o time do Marcola. Como é que tá a situação aqui em Hangar. Meu pai do céu. O time do Marcola lutou o Hangar e provavelmente pega essa chupetinha e vai lá pro Observatório. Será? Observatório vai virar uma zona de guerra. Time do Shot. Observatório, né? Ó, um Matador pode pegar eles lá de cima. Deixa eu ver. General tá vendo os caras. Ui, será que o General vai informar a posição? Vitinho já tá matando o Grego. E agora ele se topou com uma line perigosa, hein? Ih, já morreu o Marcio. O Marcio tá cedex, né? Pelo amor de Deus. O Marcio é sempre o primeiro a cair. Vitinho deu aquele capa, né? Já era de se esperar. Jogador de ouro. Mobile Champions. Já deu capa. Já tá indo a perseguição. Muito capa sendo aplicado. Vitinho joga demais. Rapaz, o Vitinho não para de ir atrás, não. E tá indo. Se o Vitinho finalizar o skill dele, né? Situação pro time do Grego pode... Eu tô ouvindo. Tem alguém na sua parte do Vitinho, será? Rapaz, Vitinho já tá com dois skills. Três skills. Vitinho bagaçou com sucesso. Sangue de Jesus sem poder. E é só com capa, hein? Deixa eu ver qual que é a situação aqui. É o Kazin escondendo. Feito um louco e o Vitinho tá indo na cola. Pai, o Vitinho tá parecendo um predador, viu? A presa aí vai mesmo, hein? A situação agora vai ficar feia pro Kazin. Tem um squad que vai pegar ele de frente a hora que ele for pro outro lado. Ih, vai tomar lambada. Kazin agora naquele avanço. Pode topar com um squad de hangar. Quad de hangar. Já tem observatório. Já tá aí na bagunça. Tá trocação insana. Já caiu o jogador. Deixa eu ver aqui a situação do time do general. Perdeu o Slim. Luan tá quase indo embora. Matador no meio da bagunça. Deixa eu ver se a line do shot conseguiu fazer uma... Ixi, line do shot já sobrou só o velho ZN. Pelo amor de Deus, hein? O time do Dark agora é uma situação boa pra eles, né? O Vitinho salvou a vida de todo mundo. E o Maisy, infelizmente o Maisy, eu tenho que ser sincero, tá jogando um pouco mal. Tem que mudar esse estilo de jogo, essa tática dele. Porque tá morrendo sempre de começo. Não tá boa a situação aí do tipo Maisy. Tem que ficar mais junto com o squad. Não pode ficar separado igual tá ficando não, viu? Vamos que vamos agora, rapaziada. 34 vivos. É, primeiras seis, 34 vivos. Morreram aí 14 jogadores. Tá bom, não. A situação pro pessoal aqui do time do Grego, né? Morreu três. O Vitinho só deu capa. Não foi um sem capa. Tá maluco. O time do Marcola. Deixa eu ver. Observatório tá de boa pro time do Marcola, né? O time do general quer matar com tudo. O time do Marcola. Não sei se vai conseguir. Luan tá pegando aquele momentinho de tentar estreitar. Cuidado, hein, Luan. Vacila não. O general com aquela SVD braba demais. É só peita essa arma. Matador é bom. De longe e de perto. Mas o time do Marcola. Vamos ver o time do Sávio. Qual que é a situação do time do Sávio? Eu não tenho ninguém pra eles matar? Tô tranquilo. Algum não tá nem tendo momentos aí pra mostrar o seu capa? Será que acerta algum? O time do Dark na tela. Mano do céu. E tá tendo a trocação. O time do Latrel. Sangue de Jesus sem poder. Vamos ver como é que vai ser. A seletiva não para. O corno já tá matando o Luan, hein? Opa! Acertou o chifre em cheio. É Maria. Lá não vem a movimentação. O Kazin tá de boa ainda. Tá só segurando ali na caminha. Quanto isso, o time do Marcola tá querendo acabar com o time do Maresia. Aqui no caso, sem o Maresia nessa partida, né? O time do Zer tá só safe. Pelo visto, eles querem dar o buiá. Tá trabalhando na beiradinha da safe e fazendo dancinha pra mim, esse abestado. Não vou dar report. Noturno tá matando. Não, pode dançar pra mim, rapaz. Noturno tá aqui em clock. Tá matando. Tá pegando os inimigos agora. E o time do Dark tá indo embora. Vitinho, que tá ali longe da equipe. Ficou sozinho. Não quis atravessar. Pra um lado foi bom, né? Atravessar no aberto aí foi loucura. O que o Dark tem na cabeça, pô? Vitinho, foge. Porque quem que vai atravessar de clock naquele abertão? Tem que vir a por cima. Agora o Vitinho já vai ser emboscado. Pode morrer a qualquer instante. Vou dar muito capa, né? Só observando esses jogadores tão doidos pra dar um capa. Ó, o Vitinho tá com o rosto muito perto, né? Tá guarita. Pode tomar um sapo, tá tudo vendado. Vitinho, que foi o destaque de... Capa nessa clock e tal. Cuidado, Vitinho. Vai tomar um capão. Porque se derrubar alguém ali, não adianta, pô. Os caras vão salvar. O time do matador aqui na tela, só tá ele e o general trabalhando no gás. O time do Z tá tranquilo, tranquilo. Vai pra treta, tá tranquilo, coisa nenhuma. Já mandou o ruchadão. Tá indo com tudo. O NFZ já aplicou aquele gelo frontal já... Opa, ó o bocão, ó o bocão, rapaz. Os caras tá correndo. Cadê os caras? Vai pra cima o NFZ agora, vamos ver se ele é capudo. Mano do céu. Vi mais... O corno matou o matador, general. Time do Slayer agora naquele... Ó, bombinha do NPC. Essa roupa aí esconde o coleto não, rapaz, ó. Acertou dois na granada. NFZ já caiu. Slayer naquela perseguição. Vamos ver o que é que o Slayer... NPC e NFZ já tá no chão, hein. Ó, o Slayer de lança. Acabou, o Slayer capotou. Só tem o Thug e o NFZ, hein. Time do Slayer foi emboscado. E quem matou ele foi o time do... Edinho. Aproveitou de fininho, tropa. Time do Slayer dessa vez tá passando apuros. Foi bem na primeira sala, mas nas outras salas, mesmo fazendo kill, não tá tendo aquele desempenho esperado, hein. Tão morrendo aí de momentos vacilões. Quanto é isso, o time da KG tá insano, né. Tá os quatro vivos, rotationando o máximo que pode. Vamos ver que é onde eles vão chegar. Vitinho naquela solidão, segurando o máximo que consegue, né. Tem que segurar, Vitinho. Se o time for embora, disposição suicida daquela. Vitinho tomando um pouco de dano, tem que tomar cuidado. Olha o Thug matando o pivete com capa, hein. Outro capinha do Thug. Ixi, só tem o NFZ. Não, melhor, o NFZ caiu. É o Thug contra mais dois. É o fim pro time do Slayer. Capa do Thug. Tem um tipo do Thug. Pinou um pouquinho. Meu Deus, gelo errado. Ave Maria. DBR puniu. E rapaziada, esse time do Madara TV Online são fortes candidatos a ganhar a seletiva de hoje, hein. Eu acho que dessa vez, time do Slayer perdeu a sua coroa de seletiva. Ah, mano do céu. Que rush feio que o time do Slayer tá fazendo também, hein. Não tô gostando de ver esses rush não, hein. Estou sentindo uma fraqueza nessas... É, rushadas monstras aí. O time do Vitinho. Só tem Vitinho, mas tá segurando o que consegue. O time do Slayer tá muito agressivo. É um momento que eles podem ruxar mais em conjunto, né. Tá um chuchou muito separado. Foi punido por isso. Olha o capa do Noturno, hein. Noturno deu aquele capa de leve. Olha o capa... Mano, o que é isso? Noturno joga muito. Será que esse aí foi o Rariel que pegou? Foi o Noturno mesmo. Merecido, hein. Tadeu naquele ruxadão insano. Vamos ver o que o Tadeu vai fazer aí. Já matou, Tadeu. Será? É, já morreu. Tudo certo. O time do Tadeu agora que tá fazendo muito kill. Jogando bem, né. Gostei. Gostosinho de se ver. O Kazin tá segurando até agora. Kazin criou raiz ali, rapaz. Já, já nasce fruto. Vamos ver aqui o time do Corno. O time do Corno que tá pegando um posicionamento legal também, né. Tá aí com 3 kills. Isso é bom, isso é bom. O time do LZN na tela... Ah, meu. Só o LZN, né. Indo por uma redondeza de Bima. Vai ter que pegar uma safe significativa pra aguentar o tranco, hein. Se bem que só tem 17 jogadores. Já tá um pouco mais calmo. Tem muito espaço pra se esconder. O time que eu considero assim mais predador é o time do Izer. Depois eu tô achando o time do Madara, que tá bem agressivo também. Eu tô gostando de ver a jogabilidade deles. Madara é mobile, né. Joga assim, frente a frente mesmo com a emulete. Eu tô gostando de ver também. Vitinho. Vitinho joga muito, rapaz. Vitinho mobile que me surpreende o tempo inteiro. Me lembra o mais próximo que me lembra de Zedel. Tá insano. Vitinho jogando muito também. Rapaziada, o segredo é treinar. Se você treina, você leva a perfeição. É treino, é prática e prática a perfeição. Tem que só treinar, focar. Não pode ficar com desculpa. Ah, eu morri porque o cara é PC. Mano, Vitinho é mobile e bate de frente com o PC. Madara também mostrou quem é que manda. O time do general direto mata PC. E é isso, rapaziada. Tá insano. Observação agora, time do Vitinho na tela. Só tem Vitinho. Vamos ver aqui o Edinho. O Edinho vai querer matar o Vitinho. O Vitinho mandou o bandeirão pra farpar, né? Vacilou, Vitinho. Chamou. Oxi. Ah, tá. Eu acho que agora o time do Edinho vai terminar o que começou, hein? Essa bandeira aí também deu os meninos com esse barulho. O time do Takajé não matou ninguém, mas vai pegar uma safe, talvez, boa, né? Kazin tá segurando ainda, rapaz. Isso aqui tá segurando a tática desafiante. Vai que ele pega em um segundo lugar ainda ou em um primeiro lugar, né? O time do Marcola segue agora os quatro jogadores vivos. O time do Marcola tá saindo bem. Tô gostando. Ficou em primeiro aí na seletiva mini. E agora pegando uma posição interessante aqui na 1.0. Kazin naquele movimento, pegando um kitzinho de leve. Vai precisar mesmo, viu? O time do Madara entrou com menos um e agora chegou ao fim, tomou aquele lança. É, rapaziada. O Madara morreu rápido, viu? Tem kill. Mano, quem que dá trocação insana desse jeito aqui? É o time do Edinho contra... O time do Marcola. O time do Marcola pode ganhar o que aquele kill insano. Eita, tomou ruchadão. Vai segurando. É muito tapa. É borba na tela também. Cadê? Muitos tiros aqui e dali. Vai tirando, vai tirando. Cola o dedo mesmo, borba. Isso daí, meu amigo. Peito nele. Acabou, tropa. O time do Marcola puniu o jogador tirando sete kills. E pegando um posicionamento legal. O gás tá vindo com tudo. Sai daí, rapaz. O Vitinho tá na guarita ainda segurando. Vai que o Vitinho pega um posicionamento maneiro, hein? Só o Vitinho que matou, pô. Cadê o resto do time ajudando? É, meu amigo, tá puxado. Rapaz, eu não entendo por que vocês gostam tanto de cal no aberto. Tipo, o Vitinho foi pro aberto. Mas o resto do time foi tudo e se matou praticamente naquele aberto ali. Moço, não era pra ter ido pra essa escola nesse aberto. É o OV que ia ter cara em clock. Ave Maria. Tá bom, né? Faz parte. Já aconteceu. O Vitinho conseguiu sobreviver e tá segurando muito bem. Vamos ver se vai continuar nesse ritmo. Time do Marcola agora na tela. Tá aqui Marcola. O Marcola tá... Não. O forte candidato pra dar o bui é o time do Marcola, hein? Vai ter aí 4x4, será? Vai ser agora o 4x4. Time do Marcola agora já tomando o xadão. Time da KG agora tem Gu também na tela. Vamos que vamos. O Luiz já foi finalizado. O Corno puniu. O Gu deu aquele capa de leve. E finaliza. É capa no Gorba. Summer no ruxadão também. Agora tem Sábio também na tela. Vai com tudo. Summer já tá chegando. Meu Deus do céu. Summer tá pertinho dos inimigos. O time do Marcola pode estar chegando ao fim. Será? Não sei dizer, rapaziada. Mas o trem tá ruxadão insano. O puta ruxadão deu aquele capinha de leve. Agora gelo rápido. Nossa, saiu. Saiu, foi 2 no meio do trem. Tá com lag. Net tá xuxa, tropa. Ruxadão tá aí. Ai, tá trancado, rapaz. Summer agora tá naquele ruxadão insano. Vai mesmo com peitinhos de leve. Vá, deu Sábio pra ajudar o Summer. Tem o Gu aqui que já derrubou. Foi o Gu que derrubou. Não sei se foi o Gu, foi Sábio. Agora tem cara... Olha o Gu dando aquele peitinho de leve. Vai finalizar o Summer. Não vai ter como pro Summer não, rapaziada. Acabou o Gu. O Gu tá dando muito capa. Deu lag. Eu tô lag. O meu pin. O Gu já tá derrubando mais um. O Gu tá jogando muito, tropa. Mano. O que o Gu jogou? Não tem comparação em palavras. Eu vou falar o que esse jogador fez, hein? Toma, capa. O Kazin pegou o cara de costa. E ainda tomou um tapão. Ah, não. Tremeu, hein? Tremeu. E eu não tô acreditando que o Vitinho conseguiu segurar até aqui. Gelo céu depois do Yoko to lag. Não sei, rapaziada. Tá a bosta essa internet hoje. Só pode ser a internet. Bomba nas costas do Vitinho. É tudo 1x1. Tá tudo na mão de quem? Time do LZN, rapaz. Eu não sei quem ganhou essa seletiva. A probabilidade ainda tá pro time do Slayer, viu? Time do Slayer que pode ter feito aí garantia de kills. E garantiu o título pra ele. Porque o time do Madara não matou ninguém agora. Já entrou o desfalcado com menos 1. Vitinho. Olha o Vitinho entregando. Será? Nossa, o Vitinho vacilou também, né? Pô. Sabia que tinha um cara ali. Pra que que foi correr assim, pô? E o Gu já bagaçou. É Vitinho contra Gu. É Gu contra Vitinho. Quem que... Nossa senhora! O Gu deu tiro na cabeça do Vitinho. E fez 7 kills durante naquele... Uia! Jogou muito o Gu. Meu amigo. É... Insano, viu? Falou que ia matar no primeiro vídeo. Chegou no segundo sem nada. E na terceira, conseguiu mostrar potencial. 7 kills pro Gu. O restante não matou ninguém. Time do Guto ficou em último 12 lugar. Temos daqui agora a print final. E chegamos ao fim da seletiva de hoje. Valeu, rapaziada. Falou. Fui. Fui.